Os senhores vieram aqui com um propósito, saber quem é o rei da selva. Então lutem limpo e obedeçam as minhas ordens e que vença o melhor. Toquem as luvas, aos seus corres, boa sorte. É, mais uma decisão, vale cinturão. Quem vai ficar com o cinturão da categoria 61 quilos? Quem será o rei da selva nessa categoria? Velha, Francisco Figueiredo, detalhes das luvas na cor azul, calção todo azul. E o seu oponente, calção verde, detalhes das luvas na cor vermelha, Eduardo Maquinadador. Vamos então acompanhar, Figueiredo todo de azul, verde e vermelho para Eduardo Maquinadador. É, agora o Flávio Almendra está chamando a atenção em alguma coisa no cadastro do short do Francisco Figueiredo que tem que estar para dentro. Exatamente, e tem que estar totalmente para dentro porque às vezes num golpe pode pegar e soltar o cordão e pode dar uma incomodada, pode se tornar um importante elemento no confronto contra o adversário. O Eduardo Maquinadador, ele realmente é muito agressivo, atleta bem conhecido no cenário nacional. E já solta a sua mão já. É, mão rápida, né? Mas o Francisco Figueiredo também está bem preparado e vai muito bem no jiu-jitsu. Essa luta aí tem tudo para ser uma das melhores da noite. Vamos ver. Laçando as costas ali o Eduardo. Eduardo Maquinadador já cintura o Francisco Figueiredo. Já tenta aí fazer a transição para a queda. Vamos ver se ele consegue derrubar. Solta bem o cruzado de direita o Eduardo Maquinadador. Hashtag Jungle Fight 91 para você interagir e participar. Tentou soltar à esquerda mais uma vez ali o Francisco Figueiredo. Tentou trabalhar a combinação, dois ali o Eduardo Maquinadador. Mais uma vez. O chute deu uma desequilibrada quando ele tentou ali o Figueiredo. O Figueiredo é abusado, hein? Guarda baixa, caminhando para frente. Não está respeitando muito o Eduardo Maquinadador, não. Mais um chute frontal ali do Francisco Figueiredo. Chute baixo do Eduardo. É o Colminevente. Luta que antecipa o evento principal, mas luta que vale cinturão. Outra vez chute duro do Figueiredo ali na altura do abdômen. Do Eduardo Maquinadador que solta o cruzado e passa no vazio. Figueiredo que joga aí com a base invertida, né? De canhoto, com a mão direita na frente. E vai encurralando o Eduardo Maquinadador. Dois minutos e quarenta e cinco. Aí tentou soltar a mão esquerda. Passou no vazio de novo. Outra vez trabalha o chute frontal. Mais uma vez chute forte ali na altura, sempre da linha de cintura. No Francisco Figueiredo. Outra vez o chute colocado pelo Francisco Figueiredo. Solta a mão direita de novo, passa no vazio. O Eduardo Maquinadador. É, o Francisco Figueiredo já encontrou a distância correta pra desferir seus golpes. O Eduardo Maquinadador ainda tá meio perdido. Solta pela primeira vez aí uma direita bem conectada. É, primeiro golpe que ele consegue conectar. Com mais contundência. Tá faltando ainda um pouquinho mais pro Eduardo Maquinadador. Você vê, já tinha aí três minutos do primeiro round e ele ainda não tinha achado nada. Outra vez o chute baixo bem colocado. Responde também com o chute baixo, Eduardo. Chute alto agora do Eduardo. Um minuto e quarenta. Os dois que tem uma movimentação muito rápida, né? Até pela categoria de peso, né? Sessenta e um quilos. Peso galo, né? Os dois atletas realmente dão muito giro na luta. São atletas que normalmente vêm muito bem condicionados pros seus combates. E por enquanto eu vejo uma pequena vantagem a favor do Francisco Figueiredo. Um minuto e cinco. Mais uma vez ali o chute baixo do Eduardo. Trabalha também o chute baixo. Francisco Figueiredo. Por enquanto os dois trabalhando. Bom chute alto. Ali do Eduardo Maquinadador. Ele é muito rápido, né? Isso que chama a atenção do Eduardo. Mas a ajoelhada também foi muito boa do Francisco Figueiredo. 30 segundos. Aí os dois tentaram trabalhar o chute. Deu uma desequilibrada ali o chute do Francisco Figueiredo. 10 segundos. Tenta trabalhar o chute de novo. Chute alto passou no vazio. Final do primeiro round. Eduardo Maquinadador e Francisco Figueiredo. Vale, cinturão, peso galo. Categoria até 61 quilos. Romão Laurito, queremos ouvi-lo. A gente vê agora os melhores momentos desse primeiro round. Francisco Figueiredo ali no momento que ele acaba se desequilibrando no momento do chute. Você vê que ele chuta ali. Ali com sucesso no plexo do Eduardo Maquinadador. Agora a resposta do Eduardo. Jogando ali uma combinação de jab direto. Um, dois. Um round que não teve um domínio muito claro por parte de nenhum atleta. Também não teve muita contundência. Porém, o Francisco Figueiredo caminhou mais pra frente. Foi encurralando o Eduardo. E ele desde o início do round já encontrou a distância correta e começou a pontuar. Se não foram golpes muito contundentes, pelo menos ele foi pontuando. Foi atingindo ao contrário do Eduardo Maquinadador. Que só encontrou a distância correta nos últimos dois minutos do round. Então, no detalhe, 10 a 9 pro Francisco Figueiredo. É o lutador paraense de Souré, Francisco Figueiredo encarando o mineiro de Belo Horizonte, Eduardo Maquinadador. Por enquanto, na visão do nosso Romão Laurito, o primeiro round fica à disposição do paraense. Fica na frente o paraense na decisão. É, mas no detalhe, viu, Ivan? Muito também por ele ter ganho, ele ganhou o centro da arena. É, teve um domínio territorial maior do cage. Mas, ainda, acho que a luta ainda vai esquentar. Segundo round agora. Aí, tenta mais uma vez o chute baixo, outra vez passando no vazio, Eduardo Maquinadador. Trabalha também o seu chute. Ali é o Francisco Figueiredo. Trabalha o chute baixo mais uma vez, o Francisco. Aí, tenta o frontal. Aí, tentou soltar à direita ali o Eduardo. Maquinadador tentando trabalhar também golpes pontuais. Chute bem colocado pelo Figueiredo. Três minutos e cinquenta. Bão, esquerda! Num rápido golpe de Francisco Figueiredo. Outra vez o chute baixo. Maria com chute alto, Figueiredo. Três e trinta. Chute baixo mais uma vez. Dessa vez, foi o Maquinadador que aplicou. Solta a esquerda de novo. Você vê que os dois se respeitam muito, né, Ivan? Ainda ninguém arriscando maiores combinações. Só golpes isolados, né? Um chute para, um soco para. Tá faltando um pouquinho mais de confiança. Soltar mais o jogo. Três minutos para o final do segundo round. Outra vez o chute baixo do Figueiredo. Chute alto colocado pelo Eduardo. Responde o Figueiredo. Menos de três minutos. Passou no vazio. Colocou para baixo. Os dois já pegam e se levantam. Foi bem o Figueiredo agora, hein? No tempo exato do chute do Eduardo. Ele conseguiu uma belíssima queda e agora vai tentando dominar, estabilizar essa queda, mas não conseguiu. O Maquinadador já ficou em pé rapidinho. Luta muito equilibrada, Ivan. 2 e 25. Os dois se respeitando bastante. Solta de novo ali à direita. Varia com o chute alto passando no vazio. Outra vez o chute ali do Maquinadador. Responde também o Figueiredo. E realmente o que o Romano destacou, né? Um, dois e para, né? No máximo a combinação, um, dois e parou. São golpes isolados, né? Ninguém arrisca uma sequência. Jab direto, low kick. Muito respeito por enquanto. 1 e 30. Tá faltando soltar o jogo. Começar a tentar dois, três golpes na sequência. É o Colme Nevent. Pra você ligado no Bando Esportes. Os dois se estudando muito, se respeitando muito. Gol! Chute colocado agora pelo Figueiredo. Explodiu. Falamos juntos, irmão. Explodiu no peito do Eduardo. Isso que é sincronia, Romano. É, não, mas foi bonito. E numa luta tão equilibrada como essa, o chute desse faz a diferença. O Eduardo, o Maquinadador, que a gente já acompanha a carreira dele, sabe da agressividade, teria que se soltar um pouco mais, acreditar mais, confiar mais, porque, na minha visão, tá perdendo mais um round no detalhe. Restando agora 30 segundos. Os dois ali perto da grade. Tentou o Maquinadador passar o pé, agora ele tenta no single leg. 20 segundos. o Figueiredo foi muito ligeiro, hein, Romano? É, ele foi muito bem, né? Quando ele sentiu que as pernas saíram do tablado, ele já apoiou as duas mãos. conseguiu se safar da tentativa de queda. final do segundo round. E essa queda pro Eduardo, o Maquinadador, faria toda a diferença, porque numa luta equilibrada, você terminar a luta depois de dar uma queda e ficar ali por cima, pontuando um pouquinho, sempre é muito bem visto pelos juízes laterais. Você vê aí nos melhores momentos o soco saltado do Francisco Figueiredo em contrapartida o Eduardo, o Maquinadador, mais um chute no vazio. Não encontra. Agora um momento da queda, né, do Eduardo Figueiredo. Você vê que ele foi bem ali com o pé, buscou o apoio, a base do Eduardo, o Maquinadador. Aí o chute, também saltado ali, fez tipo uma finta e bateu com a perna de trás. E aí a tentativa de queda que bateu e voltou o Francisco Figueiredo, que na minha visão ganhou mais esse round também no detalhe por 10 a 9 para o atleta que está de short azul para você identificar melhor esse aí que está no seu vídeo vencer esse round para mim por 10 a 9. É Pará versus Minas Gerais. É Sore contra Belo Horizonte. E vamos ao último round, Romã. A moral da história é a seguinte, os dois têm que soltar o jogo, tentar um algo a mais, porque deixar na mão dos juízes nunca é bom resultado. e numa luta equilibrada assim, quem perder vai reclamar. Sem dúvida. Então, para não reclamar, não deixe na mão dos juízes. Lembrando que esse é o Comino Event e na sequência tem a luta principal da noite. Eduardo Blade, Bruce solto para você, valendo o cinturão da categoria até 77 quilos. vamos ver o que esse terceiro round nos reserva. Trabalha ali o chute o maquinadador. Chute alto do Eduardo. Você vê que o córner está pilhando, né? Você não quer o cinturão, então vamos. O córner sabe que precisa de um algo a mais. Outra vez o chute. Eduardo começa com o ímpeto mais forte, com o ritmo mais forte. Outra vez o chute. Bem bloqueado. 4 e 10. Solta a direita o maquinadador. Tenta partir para cima no chute alto, passa no vazio o Figueiredo. Solta a direita, também no vazio. Chute também colocado pelo Figueiredo. O Figueiredo, ele controla muito bem a distância, né? Você vê que ele consegue sempre manter uma distância de segurança, tanto que ele joga bastante com a guarda baixa. E agora essa bela queda de quadril. Se fosse judô, era bom, hein, Ivan? Sem dúvida nenhuma. E conta pontos importantíssimos, Romain, na história do cinturão. E aí tendo 3 minutos e meio para trabalhar por cima, era tudo que ele queria. Tem menos de 3 minutos e 30. Tem muito tempo para tentar esse trabalho de chão. O Figueiredo conseguiu uma bela queda. E o Romain sempre lembra, né, numa luta disputadíssima de igual para igual. Uma queda como essa conta demais. Ele já tenta nas costas. Passou o primeiro gancho. É, o Eduardo para ficar em pé acabou oferecendo as costas. Foi um erro e vamos ver se o Francisco aproveita. Passou ali o primeiro gancho. Se levanta ali o maquinadador. Fechou o triângulo ali para cima dele o Figueiredo. O Figueiredo tem que se ajeitar melhor. Está um pouco para o lado. Ele tem que ficar mais nas costas. Tem que mochilar um pouco melhor. Veja como ele vai tentando trabalhar ali o Figueiredo. Colocando pressão e colocando todo o peso ali para cima do maquinadador. Ele ficou muito para frente e aí o maquinadador já dominou a nuca dele e aí conseguiu tirar ele. E aí conseguiu cair por cima dentro da guarda do maquinadador. É verdade. Mas, perdão, dentro da guarda do Figueiredo. é verdade, mas o maquinadador vai tentando trabalhar. 2 e 20. Ground and Pound agora. Mas tenta um ataque no braço. Olha o Francisco Figueiredo. Solta ali a mão. Vai soltando o ground and Pound. Vai trabalhando. Direita e esquerda. Tenta trabalhar o maquinadador. dois minutos. Bate firme, bate forte o maquinadador. É importante esse momento de superioridade agora. Agora ele conseguiu virar o round. Está sendo bem contundente no ground and Pound. Se livrou de uma posição ingrata. O Francisco Figueiredo estava nas costas, mas agora ele por cima golpeando. Bom momento para ele. 1 minuto e 40 para o final da luta. Vai trabalhando o seu ground and Pound o lutador Eduardo Maquinadador. Trabalha a direita. Vai tendo muita calma. Vale cinturão na categoria 61 quilos. Vai variando ali no seu ground and Pound. 38. Reloginho agora vai auxiliando o Eduardo Maquinadador que segue esse domínio por cima. Está na meia guarda agora. Repõe a guarda por baixo ali o Francisco Figueiredo. Conseguiu repor. Trabalha mais alguns golpes no ground and Pound para sacramentar a vitória nesse terceiro round. Vamos ao segundo Sinais. Vai terminar o confronto. Vai terminar a luta. Solta a direita. Solta a esquerda. Ground and Pound do Eduardo. Bate firme, bate forte ali o Maquinadador. 10 segundos Sinais. Vai terminar. Termina a luta. Fim de papo. Fim de luta. Vamos para a decisão dos juízes. Francisco Figueiredo, Eduardo Maquinadador, Romain Laurito. Quero ouvi-lo, Romain. Ivan Bruno, eu não queria estar na pele dos juízes laterais. Essa luta é uma luta dificílima de ser julgada e vou te explicar porquê. Aparentemente, você pode falar que o Maquinadador venceu o combate. Terminou por cima, foi contundente, o melhor momento da luta foi dele. Foi o momento de maior agressividade, foi esse momento do terceiro round com o Eduardo Maquinadador. Porém, a gente tem que analisar a luta como um todo. Round a round. E o primeiro round, eu dei para o Francisco Figueiredo. No detalhe, mas dei. O segundo, eu também dei para o Francisco Figueiredo. Esse terceiro round, sem dúvida nenhuma, foi o round mais claro a favor do Eduardo Maquinadador. Porém, na soma das papeletas, das minhas, pelo menos, é 29 a 28 a favor do Francisco Figueiredo. Pode ser que alguém tenha visto o primeiro round, principalmente, que foi muito equilibrado de outra forma. Mas, tudo pode acontecer, só tenho uma certeza. Quem perder, vai reclamar. Sem dúvida. Tudo pode acontecer. Sandribas de Campos já está na Arena Jungle. Vamos, então, à decisão dos juízes. Quem será o detentor do cinturão na categoria 61 quilos? Que gesto legal dos dois lutadores, né? Esse fair play é muito legal. Respeito acima de tudo. Os dois lutadores fez um gesto muito legal. Os dois se respeitando bastante. Você interagindo junto com a gente pela hashtag Jungle Fight 91. Vamos, então, agora, com o Sandribas de Campos e o anúncio oficial. muito bem, senhoras e senhores. Nós convidamos para entregar o cinturão ao campeão secretários de contagem, Paulo Prado, secretário da cultura, Cacá Menezes, secretário de esportes. E após três rounds, decisão dividida. Olha lá, hein? O novo campeão da categoria é... Máquina da dor! Na decisão dividida, decisão dividida, polêmica, Eduardo Máquina da dor é o novo detentor do cinturão, é o novo rei da selva. Vibram ali a torcida do Eduardo Máquina da dor e você mesmo frisava, né, Romano? Que você não achava complicado se algum juiz desse um 10 a 9 para o Máquina da dor no primeiro round. Tão dividido foi, tão complicado foi, que a decisão foi dividida. Vamos ouvir o Sandribas de Campos. Que duelo foi esse, Eduardo? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a maioria de todos que vieram assistir o Game of Fight toda honra que eu estou na glândula sem entrar na Deus. Olha, essa conquista eu tenho buscado ela há muitos anos. Quando eu era ainda um adolescente eu assistia o Game of Fight e sonhava em participar do Game of Fight. E hoje eu realizei um grande sonho que não só estou participando mas sou campeão. Olha, eu prometo para todos eu só devolvo esse cinturão quando eu assinar para o UFC. O Valide, muito obrigado Valide por essa oportunidade para ter certeza que eu vou honrar isso aqui. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.